Fala galera, aqui é o Cláudio do canal C-Hobby Linux. Hoje estou trazendo mais um vídeo do Unigine Benchmark rodando no Linux. Ubuntu 17.04 dessa vez. E eu estou usando aqui o drive AMD GPU, que é o drive aberto. E algumas outras qualificações desse drive. Ele está funcionando com mesa 17.2 de desenvolvimento. O kernel 4.11. E essa placa com esse drive, ela roda com o OpenGL 4.5. Mesa 17.2 e tal. Bom, vou rodar primeiramente aqui na baixa resolução. Tem 4K e 8K, mas acho que não vai ser necessário. Vou testar em low, médio e high. E só para lembrar que eu estou gravando a tela, então essa performance que vocês estão vendo não é a real. É uma performance com a gravação da tela. Tá? Então, é só vocês imaginarem que sem gravar a tela a performance vai ser um pouquinho maior. Tá? Vamos ver quantos frames por segundo vai dar. E eu digo para vocês mais ou menos quanto que vai dar sem gravar a tela. Bom, aí está aí. Já começou bem, né? 60 frames de máxima. 63 frames de máxima. Em média 60 e em mínimo 59. Mas isso, claro que isso vai mudar. Bom, aí o que acontece, né? De repente, sem gravar a tela, deve aumentar um pouquinho mais, aí uns 3 ou 4 frames por segundo de máxima. E vocês estão vendo que a performance está muito boa. Nessa forma baixa, né? No low, né? E se fosse um jogo seria extremamente jogável, né? Mesmo gravando a tela. Vamos supor que eu gravasse uma gameplay desse... Como se fosse um jogo, né? Se fosse um jogo seria muito jogável e muito gravável também. Porque eu poderia gravar e publicar no canal esse jogo rodando. Né? E... Esse benchmark não é uma coisa assim que sirva para o usuário final, né? Assim, o usuário que quer jogar, tipo... Não é só para testar, né? Não serve para muita coisa, não. Apesar que dentro dele tem uma forma de você interagir com o cenário. É... É um third person. Que você mexe com os botões WASD. E fica passeando nesse laboratório que vocês estão vendo. Né? Você pega as coisas, joga no chão, joga para cima. Você interage com o cenário. Né? Ah! Olha os frames por segundo, quanto que ele está de máxima agora. Em algum momento deu um pico de 72. Mas a gente não pode se basear no máximo. A gente tem que sempre se basear na média. E a média ali. Né? Né? E vai... Vai variando conforme o cenário vai mudando. A média aqui é uma performance real. Né? Momento. Em média está dando 52, 53, né? E tal. Mas assim. A gente pode se basear na máxima para dizer. Bom. De máximo chega a 72. Né? Mais ou menos. E... No momento contínuo. Não vai diminuir de 52. Em algum momento de muita coisa acontecendo na tela. Né? Pode chegar a 35. Né? Aquela quantidade de coisas. Se mexendo. Né? Dependendo do jogo. Né? Se mexendo. E vai cair para 35 no máximo. Mas aí. É... Só se baseando no outro vídeo que eu fiz. Né? Do Drive Pro. A gente percebe que. A situação é bem diferente. Né? O Drive Pro. Chegou no máximo. A 30. 32 frames. Né? Poxa. O mínimo daqui é o máximo do Pro. Pô. A diferença é muito grande. Né? Em outros jogos. Pode ser que a performance seja. Pior. Ou melhor. Melhor não. Mas pior. Com certeza. Pode ser. E agora eu vou testar no médio. E no High. E vou colocar na tela para vocês darem uma olhada. Deixa eu mudar aqui. Vou dar um print. Né? E vou mostrar para vocês. Bom. Esse aqui ainda é o. Gravado. Na resolução baixa. Né? E. Não. Não. Não preciso. Colocar sem gravar a tela. Porque gravando a tela já deu essa quantidade boa de frames. Então. Não precisa. Uma coisa que eu achei interessante também. É que a. A temperatura. É. Ficou em torno de 62. Nessa resolução. Quer dizer. É confortável. É interessante. Bom. Aqui eu coloquei. Na resolução. Médio. Né? E com. Dof. Né? Depth of Field. E motion blur. MB. Né? Habilitados. E aí chegou a 53 de máxima. 41 em média. 33 em mínimo. Aqui 33 no mínimo. É confortável. É razoável. Agora. O que eu não achei muito legal. Foi a temperatura. Mas mesmo assim. Não travou. Né? Não travou. Não deu problema nenhum. Ficou. Razoável. E só para lembrar. Que eu estou usando. O mesmo. O mesmo hardware. Que eu usei. No outro vídeo. O Drive MD GPU Pro. Né? O processador. AMD FX. 6100. 8 GB de memória RAM. E a GPU. Que é a placa de vídeo. Né? RX 480 da AMD. O Drive MD GPU Open. Né? O aberto. Que vem com o sistema. Calculator. Sistema Ubuntu. Né? Ubuntu. É. O Fedora também. Linux Mint. Né? Muitas. 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 Distribuições. Vem com esse. Drive MD GPU. Algumas que usam. Os kernels. Mais antigos. Né? Principalmente. Do. 4.4. Para baixo. Não vai ter esse. Drive. Os módulos. De Kern. Embutido. Né? Na árvore. Na raiz. Do Kern. E Ubuntu. 17.04. Né? E toda tal. Bom. E aqui em média. Aí eu. Desabilitei. DOF. E o MB. E a performance. Ficou em 65. Quer dizer. De 53. Foi para 65. Então. Pô. Jogou bastante. Né? Se fosse um jogo. Você desabilitaria. O. Motion Blur. E o. E o. DOF. E você teria uma performance. Um pouquinho melhor. Né? Um pouquinho não. Bem melhor. Né? E ficaria muito mais. Jogável. Do que. Com esse. Com essas perfumarias. Hehehe. Habilitadas. E. Também. Testei em RAI. Porque pelo menos. Diferente. Do drive. Proprietário. O RAI. Aqui. Foi suportável. Né? O RAI. Aqui. Ficou. Suportável. Que eu digo. Pra. Pra. Rodar. Né? Mas. Infelizmente. Os frames. Pro segundo. Caíram muito. Ficou ali. No máximo. 37. Né? E no mínimo. 22. Não. Ficou muito bom. Pra jogar. Se fosse um jogo. Não. Mas. Razoável. Né? Melhor do que. Muito jogo. É. E. Eu desabilitei. Dof. Motionblood. Também. High. E aí. Ficou. Bem. Mais. Razoável. Né? 45. 35. E 24. Ficou bem mais legal. Né? Então. Esse. É o motivo. Um dos motivos. Né? Que a. Steam. O Steam OS. Vai usar. O Drive Open. Né? Na quantidade. De. Mais de 3 mil jogos. Que tem pra Linux. Né? Ah. Ali algum. Zero vírgula. Alguma coisa. Por cento. Não vão rodar muito bem. No Drive. Open. E muito menos. No Drive Pro. Né? Mas. Pelo menos. Fica a jogar. Muitos jogos. Pesadões. Ficam jogáveis. No Drive Open. Então. É isso que a Valve quer. Que a maior. Quantidade de jogos. Seja jogável. No Drive. No Drive. Open. Então. Seu Steam OS. Da última versão. Beta. Não vai vir mais. Com o Drive proprietário. Instalado por padrão. Então. É isso galera. Vou ficando por aqui. É. Quem quiser. No futuro. Quem tiver vendo esse vídeo. No futuro. Né? Depois que ele foi lançado. Ele está sendo lançado. Em maio. De 2017. Mas. Se você estiver vendo esse vídeo. No futuro. E. E quiser. Que eu teste. Com os Drives. Que estejam. No momento. De repente. O Drive proprietário. Melhorou. Ou. AMD GPU. A gente quer. Vocês querem ver. Como que. Está saindo. Nesse momento. Que vocês estão vendo o vídeo. É só. Colocar. É só. Colocar. Nos comentários. Aí. O pedido. Que é só. Eu vou. Coloco. Faço. Novo vídeo. No. MD. GPU. Open. Ok galera. Então. É isso aí. Um grande abraço. Para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.